Música Boa menina deve ser Pobrir, não sentir, nunca saberão Mas agora Libro estou, livre estou Não posso mais segurar Me vestou, me vestou Eu saí Meu Deus, você fica numa produção legal, né? Meu, é muito da hora Para de gritar, mano Eu consigo, Léo Alguém? Alguém? Meu Deus, eu não consigo, Léo É sério É perrequinha, mas de pouco em pouco Porque a gente é assim, mas E se tratando de futebol Melhor que a gente tem no mundo Nem você pode acompanhar Como é, Diego? Essa niga Xa molecona fala inglês, hein? Oxa, molecona solta de cabeça pra braço, molecona Aldorou, dou um nu Tudo a big desfondrou Um barilé, mon laifinho I don't need to be a Saudações, internautas Infelizmente, não posso revelar o meu rosto Porque isso é super secreto e sigiloso Mas o que eu peço pra vocês É que baixem o melhor aplicativo de futebol do mundo Segura só esse solinho aqui Que eu vou mandar na loja Pega a câmera aí, Léo Grava aí, caralho Aí, grava aí, ó Vou pegar Olha, vou pegar Só de que eu tô filmando Acabou de cair Caiu? Filmou? Oh, eu filmou Caim Que bom Tava filmando bem na hora Que eu Gado, ele veio o tom Tipo, vai pra Tá filmando ele Hoje eu não vou acordar ninguém cedo nessa casa Hoje a gente tá de folga Porque ontem a gente trabalhou até tarde Olha aqui, galera O tanto de coisa aqui, ó Tá ligado, né? Ontem rolê, foi socialzinha Foi da hora Não entendi Não entendi Nada Ontem a gente trabalhou até tarde Cara de pau Caraca, mulher Que bagulho louco Ai, Deus do máximo Ó, Renato Vai, Renato Nossa, Renato Você não pode saber disso Adoro tomar uma mãe Pra dormir e acordar Eu dormi Tomei, mano Tomei O Cê tomou o que eu ouvi Que eu tava no banheiro junto com o Cê AAAAAAAA 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 Travou, travou Eu seleciono travou Tu não sabe o que é uma mulher Eu coloco o filme no meu quarto Ou não me chamo Renato Ah, Renato Mas tu não vai fazer esteira Eu também acho Papai do céu vai te matar Quando tiver apocalipse, tá bom? Papai do céu Já foi Papai do céu não foi não Tá bom? Seu capiroto Seu 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 Maléfico É tipo Coleto Água Tá bom? Seu 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 Se Colocando Em mim Botando Em mim Aceito Aceito Ah Meu Deus Viu Tava Acendendo Nossa Seu Seu Colocar Aqui Ele Vai Vê Agora Entrei Aqui Dentro Coloquei Aqui Se Eu Quiser Tentar E Pegar Você De Je Que Massa Véi E Tipo Ele Sala Que Se Se Você Não Quiser Usar Como Lua Você Pode Usar Como Outra Coisa E lá embaixo tem aquele catalisador que atrapalha pra caramba, então a loja vai desmontar, a gente vai ver certinho Isso daqui o que? O que é isso aqui, esses na mesa? O que é isso aqui? Estou lascada! Vai lá, estou com você, rapaz tem o Gui no meu fone? Não tem cara, oxe! Essa caixa não estava assim não, quem está aí? Oxe, tá de maluco? Quem está aí? Eu estou sem! Mano, eu tenho alguém aqui, né? Isso aqui está de eloquia! Quem está aí? Quem está aqui? Quem está aqui? Olha, está na perada, está na perada! Fibra de carbono, 2.0, carburada, direção hidráulica, vidro elétrico, ar condicionado Espera, eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada! Fibra de Pug BR Fibra de Pug BR Nossa! O primeiro, o Renato vai ralar! Nossa, todo mundo vai querer! Depois que ele quer ralar minha traseirinha, você ralar meu traseirinha, vou ralar minha traseirinha Eu quero ralar mais do lado da polpa.. Do lado assim, sabe...? É na hora que escorrega do ladozinho.. Ah, par da roda? É! Do ladinho! Quê que mano? Tu tá ficando doido? Esse tá difícil, galera. Eu dei tipo uma facilidade, tem muita gente, muito produto, mas tá difícil? Eu mesmo já esqueci metade dos produtos onde eu guardei, eu esqueci, mano. Alzheimer é hoje um problema que se instala em geral em pessoas mais velhas. Meu Deus do céu, quanta coisa que tem aqui em cima dessa mesa, meu Deus do céu, velho! Eita! Opa! Isso! Beleza! Saiu, cocoto! E o nada, meu Deus do céu, ele me escarreia a lomba do cara, meu Deus do céu. Não, eu vou votar tão alto que ele hoje, não. Eu quero falar com a câmera. Perde o sino. Não, não é isso. Vai, trigo, vai! Pega, trigo! Como você é burro? Renato Garcia, você foi escolhido e com muito prazer te apresentando pra vocês a novidade do Émino. Ele só sabe o relação de amor. O Émino? Festa de Nina. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O mundo não vai mudar para o mundo. O mundo não vai mudar para você. O mundo não vai mudar para o mundo. A Ano. Festa de Nina. E aí